Fala galera ligada aqui no Diogo HDMI Reviews, que surpresa legal que a Bandai fez pra gente, né? Pra todo mundo que coleciona a linha Dragon Ball Z e CHF Guards, fica apreensivo, fica esperando um novo anúncio, né? E aí do nada, pá! Três de uma vez. Então a gente tem o Vedita, edição especial da Comic Con 2014, o Broly e o Android 16, né? Tudo na mesma semana, né? Então eu vou falar de um por um aqui, data de lançamento e etc, beleza? Vamos lá. Vedita, como eu disse, o Vedita edição especial 2014, que é o mês que vem na Comic Con, vai ser vendido lá e somente lá. Então eu não sei como funciona, se vai vir pela Pisa e se não vai, eu acho que não vem. Essas edições especiais são uma carniça pra conseguir. Todo mundo sabe disso, né? Mas, vamos falar da diferença. Ele é igual ao Vedita Scalter, que saiu. Muda a coloração. É uma edição especial. Que é baseado na primeira aparição do Vedita no anime, quando ele tá naquele outro planeta. Ele tá com essa cor laranjada, depois ajeitaram e ficou na cor normal. É isso. Ele sai agora, já mês que vem, esse Vedita, tá? Próximo, Broly. Esse sim, tá muito foda pra mim, porque eu gosto muito do Broly, eu acho ele muito foda. Tem um testinho reclamando dele, que ele tá com ombro grande, que não sei o quê, não sei o quê. Ah, é o Broly, foda-se. Vamos comprar o Broly. Imagina ele no meio da coleção, que máscara vai ficar enforcando o Goku? O Broly, que já sai esse ano, olha só. E sai em novembro, lá no Japão, né? Aqui no Brasil, deve chegar pela Pise, provavelmente em fevereiro, março, enfim, tô chutando, não sei. Acabou de ser anunciado, não foi anunciado hoje. E pra fechar, o Android 16, que foi uma grande surpresa, foi tipo um easter egg, tava lá no site da Tamashii, perdido. O anúncio junto com o Android 17, ou Android 18 e o Android 17. O Android 16 não tem data, provavelmente é óbvio que sai em 2015, né? Mas eu achei ele muito bem feito, muito legal. Já tem gente reclamando da altura dele, e eu não vou reclamar de nada até ver a versão final, que é assim que a gente reclama, né? Pra mim. Se a versão final ele tiver errado, aí beleza. Mas eu gostei muito, que agora dá pra ter o trio de Androids, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dos anúncios da Bandai, né? Três SH Figuarts de uma vez. E espero que vocês tenham gostado de eu fazer o preview pra vocês, né? Pra quem não tava sabendo, beleza? Lembrando que você encontra a linha SH Figuarts do Dragon Ball Z lá na Limited Edition. Se você não for de São Paulo, você acessa o site deles, que vai ter lá pra vender. Beleza? Então um abração a todos. Até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!